A Polícia Militar Rodoviária de Poços de Caldas fazia uma operação na rodovia MGC 267 quando abordou um veículo Hyundai HB20 Cor Prata. De acordo com a polícia, havia uma queixa em aberto no veículo de furto e roubo. O suspeito, de 36 anos, que dirigia o carro, contou para os policiais que estava à procura de um carro para alugar na internet, que queria um carro automático e achou esse veículo em uma locadora de Campinas. Só que o carro, na verdade, não é automático, é manual. Ele teria pagado R$ 4.500 pelo aluguel, mais R$ 1.000 de calção. Só que os militares informaram que essa queixa de furto e roubo estava aberta desde o dia 12 de outubro. O homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação, encaminhado para a UPA para fazer aqueles exames de praxe, em seguida para a delegacia de plantão. Já o veículo foi removido pelo guincho credenciado. Olha, a gente mostrou impostos de causa, até achei que uma ocorrência... ... ...